A Associação de Moradores do Centro Histórico e a União de Freguesias de Massiminos, Cé e Cibidade fizeram um apelo para manifestar o desagrado perante os excessos e falta de regras durante a abertura de alguns estabelecimentos noturnos na zona da Sé. Os ruídos, a desorganização de estacionamento e o lixo em plena via pública são algumas das queixas dos moradores. Nós queremos fazer com que todos os moradores tenham a possibilidade de passar a mensagem para nós e dessa forma de uma união, passar essa mensagem à Câmara. Acho que, por além do orgulho, há outras coisas que nos afetam bastante, nomeadamente o acesso à nossa moradia, porque neste momento os moradores da Sé não conseguem entrar para dentro da população de propriedade 24 horas e acho que é um direito que é livre para qualquer morador que elas iam. Digo isto porquê? Porque acho que a associação está a ser vista somente no que diz respeito em relação ao barulho com os bares e não é só essa a questão que está aqui em jogo. Nomeadamente ao barulho. Aquilo que eu acho é que a Câmara tem como ideia de dinamismo esta toda a atividade noturna. Só que acho que há certos limites que não podem ser ultrapassados e a partir do momento em que são ultrapassados, aí sim, é a questão de intervir e é a questão de haver necessidade de criarmos uma associação. Porque todos nós entendemos que aquela zona foi muito privilegiada com estas atividades. No entanto, eu acho que chega a uma certa hora da noite em que devem ser respeitadas às pessoas que moram lá e deve haver uma sintonia entre o dinamismo da cidade e a própria atividade noturna. Até porque, no que diz respeito à palavra dinamismo, eu acho que se nós quisermos mesmo dinamizar temos que adequar o turismo à cidade em que nós temos e que é uma cidade religiosa e que eu acho que não traz grandes vantagens numa atividade noturna que se prolonga até às três, quatro da manhã. Acho que sim, o que deveria haver é aí naquela zona, por exemplo, uma abertura dos cafés da quarta manhã para quando os turistas chegarem terem a possibilidade de tomar um pequeno almoço e terem uma vista das problemas sobre a cidade. Acho que nesse sentido é que se devia dinamizar, acho que esse é o verdadeiro sentido da palavra dinamização, acho que é esse. E depois temos aqui um grave problema que é, que já não é que me era a minha segunda vez, que eu vejo que os turistas desceram na zona da Sé e a limpeza daquela rua ainda não foi feita, ou seja, o primeiro impacto dos turistas da Sé e da Sra. Mas é completamente, é a manarquia completa. Os moradores do Centro Histórico de Braga apelam às autoridades competentes e à Câmara Municipal de Braga para que apliquem mais medidas de fiscalização e controlo naquela zona.